Começou a Gol Black na Gol Case. Produtos sensacionais, todos em descontos. Copos, garrafas térmicas, malas e necessaire. Link na descrição. O José Boomerang. Ele vai, depois ele volta. Ó, manda aqui uma salve. José Boomerang. José Boomerang, mandou superchat. Salve, Robert. Ele se representou o Peixão eternamente. Pergunta qual o campo que foi o melhor que ele jogou. 95 com Wagner, Giovanni e Marcelo Passos. Pô, demais, né? Ou 2002 com Renato e Elano Diego. 95 era o seguinte, era... Ele ainda mandou aqui um fora Carilho. Fora Carilho, pô, Carilho, brincadeira. Tá pegando o pé do Carilho, né, cara? Mas assim, é líder, mas depois, se der tempo, a gente fala aqui. Não tá jogando nada, né? Mas tudo bem. Tá ganhando, tá lá liderando. É, missão um. Tu chega em 95 no Santos. 95, aí assim, o Joãozinho era o treinador. O Joãozinho é a zagueira do Santos, era o treinador. Tomou uma cacetada, acho que do Vasco. Ou do Atlético Mineiro. De 5, não sei o que, na Vila. O Valdir Bigode faz 3 gols. Pô, arrebenta. Aí ele cai. Eu já tava lá no banco. Aí, quando ele cai, quem assume era o Cabralzinho. O Cabralzinho tá na Suécia, tem um restaurante lá na Suécia. Tá bem demais, tranquilo e tal. Aí ele tira todos os atacantes do time. Tirou todos os atacantes do time, só botou meio campo. Do meio pra frente, só meio campo. Aí ficou Galo e Carlinhos de volante. É. Vagner e Robert, eu. O Vagner jogou no Vasco, né? O Vagner no Vasco, São Paulo. Jogar demais, monstro sagrado. Todos os jogadores nessa época que passam aqui falam assim. Cara, monstro sagrado. Fala o jogo pra caralho. Vagner. E assim, eu acho que ele é subvalorizado, né? É. Lá de Londrina. Ninguém fora fala. Jogou no Celta de Vigo, monstro sagrado. Roma, campeão italiano. Jogar pra caralho mesmo. Jogar demais. Um dos maiores volantes que eu joguei junto. Tem que falar com o Vagner. Dribar pros dois, dos dois lados. Pra gravar com o Vagner. Cara, tem que gravar. Depois eu ver se eu consigo usar pro Vagner. Então, homem e campo. Carlinhos e Vagner. Galo. Galo que é diretor do Santos hoje. Galo e Carlinho. Eu e Vagner e Giovanni e Jameli. Jameli é meio, né? É atacante. Só que era um meio que dinâmico. Todo mundo dinâmico, corria pra caramba. E Giovanni, né? Um monte de tagalho. Cara, deu liga, mano. De um jeito que o time jogava com música. De um rolê livre, né? Todo mundo girava, né? Todo mundo girava, chegava, marcava. O Jameli era o falso nove, né? O falso nove que marcava o volante. A gente marcava o volante. Eu marcava o lateral. Voltava. Tinha que fechar pro meio. Nossa, corria pra caraca. Camando Caia. Aí, segundo tempo. Entrava Camando Caia. Marcelo Passos. Macedo. E o Elito, que era... Foi vereador. Praia Grande. Um time que não tinha... O centro avantão, né? Não, não tinha. E nem ponta. E nem ponta. E nem ponta. Era 4-4-2, mas era um 4-4-2 com todo mundo jogando. E com muita movimentação. Cara, aí... Aquele time voou naquele brasileiro, né? Assim, o esquema que... O Cabrozinho, guardadas, não tô comparando nada. Nada a ver, né? Era só o esquema. Pô, a seleção brasileira só tinha um tacante 70, né? Era tudo meia, pô. O Gerson, o Rivelino, Clodoaldo, Pelé meia, meia ponta de lança. Tostão. É. O único avanço lá dali era o Jairzinho. É, quem tinha mais característica. Cara, então... Aí ele meteu... Ah, vamos meter só o meio campo, né? É. Que era a memória dele. Referência dele, né? Pô, vou botar, né? Ele foi campeão aqui no Bangu, 66, o Cabrozinho. Cabrozinho. Caraca, no Santos também. É. E muito inteligente, bate a treinador. E aí, cara, aí deu liga. Foi aí que eu... Já, quando eu cheguei no Guarani, o Guarani fez belas campanhas no Paulista e no Brasileiro. Brasileiro, a gente fez até seu final. No 94 foi muito bom, né? É. O Amoroso, escutou a artilharia com o Túlio, né? O Amoroso, pelo amor de Deus, Luizão. O Túlio até ganha a artilharia, mas o Amoroso fica ali. É. E aí, cara, no Santos é que dá aquele... Esse time 95 deu uma moral pra mim, então, um conhecimento. Virei, assim, um dos protagonistas junto com o Giovanni. O Giovanni era o mesmo de Messias, né? O Messias, porque o Santos vivia um... Um hiato, um hiato, né? De título, né? De título de tudo, sem estrutura, muita tradição, muita história. Torcida, tem, só que sem resultado, sem título, sem nada. Tinha tido aquele time dos meninos da Vila do Juari, né? Juari, 78. Até 83. Aí, anos 90, o Santista que ficou Santos, meio torcedor do Santos, que continuou torcendo o Santos, é um guerreiro. Ganhava nada. Não, não ganhava nada. Eu era o mais caçoado na sala de aula, na escola, na rua. Era mais zoado, né, cara? Então, pô, o cara... Eu, assim, valorizo o torcedor do Santos, que ficou até o... Chegou 95, deu um tchan, o time deu uma... A torcida deu uma animada. Eu acho que o jogo que marca essa campanha, assim, pode falar, já vai falar da final também. É. Mas a Semi contra... Eu queria que você contasse a história da semifinal contra o Fluminense, mano. Fluminense, mano. No Maracanã, a gente voando, né, foi pro jogo contra o Fluminense, aqui no Maracanã, tomou uma cacetada. Eu fui expulso, o Jamelio foi expulso. Ah, tu foi expulso? Fui expulso. Porque o Otacelio roubou uma bola minha, já tava perdendo de três, de quatro, aí eu fiquei com raiva e já dei nele, assim, sabe? De raiva, aí foi expulso. O Jamelio também fez uma falta desclassificada, assim, uma falta muito violenta, expulso. Acabou o jogo, no vestiário mesmo, a gente já sabia que a gente tinha condição de virar o resultado. Por quê, mano? Porque a gente não jogou nada no Maracanã. E o nosso time era muito bom e corria muito. A gente chegou a fazer, empatar ou fazer 1x0. Não lembro bem a... Eu sei que a gente empatou, é. E aí depois veio, o Fluminense aproveitou a chance, papapapum, os caras foram pra churrascaria, não sei o quê. E vocês souberam disso tudo, assim? Ah, normal, normal. Mas todo mundo falando que já deu, né, pô? Classificou, Fluminense na final. A dor, a gente tinha que, pelo amor de Deus, né, 4x1, semana. A gente tinha que virar pra cima do Fluminense. Tinha Valdeir, Renato Gaúcho, Ailton, Vampeta. Voando Vampeta. O Vampeta tava nesse time, cara. Mas a gente tinha do Fluminense. Mas o Vampeta jogou no meio lateral, né? Não era nem no meio. É, lateral meia. De Jair, não? De Jair no meio, talvez. Cara, não lembro. No estadual ele tava. Então era um baita time do Fluminense. Mesmo assim a gente falou, ó, não jogamos nada no Maracanã. Vamos pra cima, vamos conseguir. Aí chegou no ônibus, indo pro hotel, né? O Giovanni, ó, eu garanto dois gols. Porque a gente... Mandou essa, sim. Mandou no ônibus. De noite, a gente... Foda, né? Pê da vida. A gente falou, ó, cara, a gente tem que fazer pelo menos um gol. A nossa estratégia, um gol no primeiro tempo. No mínimo. A gente ia ganhar três gols de diferença. No mínimo. Aí o Giovanni, eu garanto dois. Aí o Marcelo Passa, eu garanto um. Ó, com a mão do Caio, eu garanto um. Aí foi os caras... E os caras que prometeram, fizeram. Caraca, mano. Giovanni Ferdor, gol no primeiro tempo. Marcelo Passa fez. Você não ganhou no Camão do Caio. Macedo, negócio assim. É, porque eu não tinha... Eu não lembrava disso. Não tinha você e nem o Jameli, né? Nem o Jameli. A gente ficou na arquibancada ali, na cadeira, na alambrada ali. Cara, eu nunca vi tanto Galalau chorando ali. Foi um jogo assim, um dos maiores jogos da história do Santos. Pro torcedor. Foi pra Caimbu, né? Pô, foi uma virada espetacular. No Maracanã, no ônibus ali. O Galo dá uma ideia de... Pô, vamos ficar no meio campo. No intervalo. Vamos ficar no meio campo no intervalo. Pra não... Que a gente tem que deixar a torcida... Não voltar, né? Ligada na tomada 220 pra ajudar a gente. A torcida tem que estar ali, pra não voltar pro vestiário. Acabou o primeiro tempo, se eu não me engano, 2x0. A gente ficou no gramado. Eu até entrei ali pra dar uma... A gente podia entrar, sair, entrar. Aquela garota parada. Outra época. É. Vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Aí, os caras do Fluminense. Tem até o depoimento do Vampeta. Não sei se ele já veio aqui e falou com vocês. Ainda não. O Fluminense tá no vestiário. E é o tobogã lá. Aí, os caras do Fluminense, todo mundo... Ô, o que tá acontecendo lá? Falou pro médico. O que tá acontecendo lá? É o seguinte. O time dos caras tá até agora lá esperando a gente. Não foram pro vestiário. Os caras... Caraca. Quando eles ouviram isso, já... Feideu, né? Não entra na mente dos caras. Não, feideu. Tão... Tão com sangue do lado mesmo. Não tem jeito. E não deu outra, né? Não deu outra. A gratuação do Giovanni... Não, o Giovanni foi... É uma atuação histórica. Histórica, histórica. Monstro, né? Jogava muito. Jogava, né? Jogava muito craque. Um dia desse, ele postou no Instagram os lances dele no Olympiacos. Pelo amor de Deus. No Barcelona, com o Ronaldinho, com o Sonny Anderson. É. Pelo amor de Deus. O Brasil valorizou menos que ele merecia. Vários, vários. Ele começa a Copa de 98 e ficou lá. É, mas é o Zagaro, bota ele de volante, pô. Não tem cacoete, né? Outra coisa, né? É, ele acaba... Acaba entrando o Leonardo no lugar. É, pô, não foi. O Giovanni... Vários jogadores. O Giovanni chegou no Barcelona, cara. Chegou com uma festa de... Que hoje em dia é feita aí pelo... E jogava pra cara. Você pega os melhores momentos dele e... Meu Deus, né? O Pedro do cara é o Messias. E é o Giovanni que descobre o Ganso, né? A mesma região lá do Belém, né? Traz o Ganso pro... E muito parecidos, né? É o estilo, assim, clássico, né? É difícil, não surge... Surge tem... Não é que não surge, não aparece ali. É o espaço, né? O espaço não é o espaço. E é paciência também, cara. Paciência, é pros meias. Mas eu acho que esse foi o jogo dele no... Depois ele volta mais velho, também joga demais. É, pra ser campeão pro Neymar, né? Neymar, Robinho. Junto a Neymar, Robinho e... E Giovanni, as gerações ali todas. Porque era a geração 9 e 5, a geração 2002. Que depois eu volto pro Santos pra ser campeão brasileiro. É. Com pedalada. É. E aí a geração do Neymar, se não me engano, em 2019. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.